Não tenho mais nenhuma razão pra continuar vivendo assim Não posso mais olhar tanta tristeza, por isso não vou mais ficar aqui O mundo que eu queria não é esse, o meu mundo é só de sonhos Bombas que caem, jato que passa, gente que olha o céu de fumaça Meu amor não sei por onde anda, será que os amores já morreram? Um astronauta eu queria ser, pra ficar sempre no espaço E desligar os controles da nave espacial E pra ficar para sempre no espaço sideral E não voltar pra terra não Não, não vou voltar pra terra não Bombas que caem, jato que passa, gente que olha o céu de fumaça Meu amor não sei por onde anda, será que os amores já morreram? Um astronauta eu queria ser, pra ficar sempre no espaço Pra desligar os controles da nave espacial E pra ficar para sempre no espaço sideral Não, não vou voltar pra terra não Não, não vou voltar Não, não vou voltar A terra não, não vou voltar Bombas que caem, jato que passa, gente que olha o céu de fumaça Bombas que caem, jato que passa, gente que olha o céu de fumaça Não, não vou voltar pra terra não Não sei por onde andar, será que os amores já morreram? Um astronauta eu queria ser, pra ficar sempre no espaço Amém.